Sim. Aquilo que eu vejo, e quando comparo com um dos últimos slides que fala precisamente sobre os tais 11%, aqueles que sentem uma chamada e querem ir para o Ministério, foi quando nós estamos a falar de um caminho que já é pensado, que as pessoas já pensaram sobre os seus prós e os seus contras, são os mais velhos que são mais receptivos, que se encontram mais representados, ou pelo menos os números aparecem mais equilibrados. Quando estamos a falar apenas do desejo e do sonho, então os mais novos aparecem como o grupo mais representado. Então, vemos que os jovens, eles realmente têm o desejo, têm este ímpeto de ir, quando se fala de algo mais concreto, então eles recuam um pouco, e são os mais velhos que estão mais dispostos, ou pelo menos já ponderaram mais o assunto. O que eu acho que é completamente normal nas idades. Há sentido a questão dos mais velhos terem mais convicção, até porque estão num outro nível de maturidade, e é interessante quando a gente olha isso, até mesmo na questão da cultura portuguesa, as pessoas aqui são muito mais comedidas nas coisas que elas vão fazer, não são tão impossíveis, elas pensam, pensam bastante, e às vezes talvez é até um problema, por pensarem demais, o tempo pode passar, e elas acabam perdendo aquele time, e já aconteceu muitas pessoas estarem a estudar no seminário, e o momento deles mergulharem no ministério, e talvez eles colocaram isso em questão, o tempo passou, depois já não conseguiram voltar atrás, e conhecemos algumas pessoas que estão hoje frustradas, porque viram outros colegas do seminário a ouvir a Deus e a obedecer, e eles, por precaução, por medo talvez, não foram, e hoje não conseguem servir ao ministério. Então, eu acho que temos que realmente aproveitar esse tempo para impulsionar essas pessoas, e também não só mesmo impulsioná-las para que elas vão para um ambiente inseguro, mas também possamos orientá-las, orientá-las para tudo aquilo que elas possam viver, e quão desafiante é servir no ministério, ainda mais com família e ainda mais na Europa. Então, é interessante isso. Sim, Tiago, já aproveitei e compartilhar aqui o comentário da Sandra, Sandra, lá de Anápolis, Goiás, Sandra Renata, ela colocou assim, a dificuldade no campo é a questão dos nossos líderes nos abandonar, principalmente quem está começando no pastoreio, mas claro que isso não pode nos desanimar de cumprir o chamado do Senhor. Não, pelo contrário, Sandra, isso tem que ser... Nós temos que persistir, temos que continuar, descobrir o que está fazendo esse abandono acontecer, e tentar restaurar essa oportunidade de discipular, de estar mais perto, de ter conversas.